Santa Clara do Sul tem na indústria, comércio, serviços e agricultura suas principais fontes econômicas. No turismo, as pizzarias atraem cerca de mil visitantes por fim de semana. O pórtico na entrada, com um lindo jardim ao pé de sua estrutura, evidencia a marca do cultivo de flores, em média 40 mil vasos ao mês. Seguindo o trajeto à Avenida Emancipação, a Igreja Matriz e a Praça Irmã Crisanta retratam a beleza local. O monumento em homenagem aos colonos que venceram os maragatos e o centro cultural são marcas da história de um povo batalhador. Percorrer as estradas de chão pelo interior é sinônimo de belezas naturais, como a figueira em linha serrana ou as cascatas em Sampainho. Em picada estumpe, boa parte da região pode ser vista do alto, numa linda paisagem. O município destaca-se ainda pelo Programa de Agroecologia e Sustentabilidade Econômica e também pelo evento Santa Flor, que mostra os potenciais da cidade. Visite a Cidade das Flores, um município integrado à Associação dos Municípios do Vale do Taquari Anvate. A Cidade das Flores, um município integrado à Associação dos Municípios do Vale do Taquari Anvate. A Cidade das Flores, um município integrado à Associação dos Municípios do Vale do Taquari Anvate.